Bom, nesse vídeo eu quero mostrar pra você a diferença de um áudio captado com o microfone de lapela com o áudio captado diretamente do seu celular, ou seja, do software da sua câmera. Vou mostrar isso pra você depois da abertura, beleza? Aqui no canal eu trago o conteúdo sobre edição de vídeo pelo celular, especificamente pelo KineMaster, um dos melhores aplicativos de edição de vídeo, um dos mais favoritos aí pelos youtubers. Também eu ensino como fazer uma produção de vídeo bem legal pro teu projeto, pro teu negócio. E antes de eu mostrar pra você a diferença do áudio captado com o microfone de lapela, que é esse que você tá ouvindo agora, eu já queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sino pra receber as notificações aqui de vídeos como esse, ensinando você como melhorar os seus vídeos. Show de bola? Então vamos lá, eu quero te mostrar essa diferença. Esse áudio que eu tô gravando aqui, eu tô com o cabo plugado direto no celular, ou seja, há uma desvantagem que eu vou falar pra você agora. A desvantagem é que você não tem o controle desse áudio, tá? Você não tem o controle desse áudio, ou seja, não dá de você colocar mais ganho, ou se caso tiver algum barulho, algum ruído muito grande, externo, que possa te atrapalhar a fazer a tua produção, a tua gravação, você não tem como controlar isso. Já gravando um áudio externo, quero chamar a atenção disso pra você aqui, pra você já não cometer mais esse erro aí, não é bem um erro, é mais uma melhoria, digamos assim, é você gravar um áudio separadamente. Pode ser até um outro smartphone. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, inclusive vai aparecer agora nos cards, pra você assistir como gravar um áudio separado e sincronizar ele. Há uma diferença muito grande, muito grande, entre plugar diretamente no celular, gravando com o microfone de lapela, e gravar um áudio separadamente com outro aparelho celular, ou com o seu gravador digital, que você talvez já tenha aí. Agora eu vou tirar esse áudio aqui pra você ver a captação do áudio da câmera, beleza? Bom, e agora o áudio que tá sendo captado é o áudio da câmera, e você percebe que tem muitos ruídos aqui, né? Tá aparecendo um chiado maior, não aumentei volume nem de um e nem de outro, pra você perceber a diferença que é tremenda aí, e pra você ver que com qualquer microfone que você compre já vai dar uma diferença, você já vai ter o microfone bem próximo aqui da boca, pra ter um áudio melhor. Esse microfone de lapela, nós voltamos aqui a gravar com ele agora, é o Boya M1, tá? Ele é um microfone, assim, digamos assim, intermediário, né? Ele já quebra um galho ali, tem microfones melhores, tem o Sony, tem vários, tem um gravador digital, né? Mas pra você que tá começando, você pode comprar qualquer microfone de lapela barato mesmo, que já vai dar uma qualidade, te garanto, muito melhor, de que a captação do software da câmera do teu celular. Por que que vai dar essa diferença? Porque quanto mais próximo da boca, melhor o som vai sair, ou seja, menos ruído externo vai pegar, menos ruído ambiente vai pegar. Então, essa é uma sacada pra você aplicar nas suas produções de vídeo. Vamos recapitular aqui, a melhor maneira de você captar o seu áudio é usando um gravador externo, pode ser até um outro smartphone, como já eu mencionei aqui, tá? E depois você sincroniza o áudio com o seu vídeo. Essa é a melhor forma, essa é a melhor forma, porque você tem um controle de volume do som no software, no aplicativo que você vai utilizar pra gravar o áudio externo. E essa maneira que eu tô gravando aqui não é com o microfone externo, eu pluguei o microfone direto aqui no celular, e eu não tenho controle nenhum desse som. Se sair algum ruído, né, porque não tem controle, eu não tenho controle desse áudio que tá saindo aqui. Isso é uma desvantagem. Então, em todo vídeo que você gravar, cuide bem do áudio, trate ele com cuidado, porque é o que as pessoas vão ouvir. É um dos elementos mais importantes de um vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, mais uma vez vou pedir pra você se inscrever. Se você cai de paraquedas aqui, ativa o sino e entra pro nosso canal do Telegram, que lá tem conteúdo legal também. O que você pedir lá eu tô respondendo, tá bom? E aqui também deixa um comentário, caso você tiver alguma dúvida. E compartilha aí com a galera que precisa, que empreende, que precisa gravar vídeos para o seu negócio. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.